E a bola na Copa América vai rolar até o dia 7 de julho aqui no Brasil. E para orientar os torcedores, foi lançado um guia. Além de informações sobre a competição, é possível também encontrar dicas de turismo. Este grupo de chilenos veio ao Brasil para ver os jogos da Copa América e aproveitou para passear no mercado municipal de São Paulo. Chegamos sábado, vamos amanhã para Salvador, ficamos lá até sábado, depois Rio de Janeiro. O Mercadão está no guia do torcedor da Copa América, juntamente com outras atrações turísticas e dicas para degustar os sabores brasileiros, como o famoso sanduíche de mortadela. É muito bom, vale a pena. Muito para São Paulo, tem que passar por aqui, esse lugar vale a pena? Vale muito, tem que vir sim. O guia traz informações sobre as cinco cidades-sede, São Paulo, Rio, Porto Alegre, Belo Horizonte e Salvador. E tem orientações sobre itens proibidos e comportamento dos torcedores nos estádios. Nos estádios, nada de entrar com garrafas, copos, líquidos ou comida. Objetos cortantes, bandeiras com mais de dois metros, instrumentos musicais e fogos de artifício também são proibidos. No guia, também estão informações como documentação para turistas e o que fazer em caso de emergência. Ele está disponível em português, inglês e espanhol, na página rededosporte.gov.br. Tudo para garantir a festa nos estádios.